Olá, meu nome é Cláudia Afonso, sou psicóloga, porta-voz da editora Mundo Cristão, na série Luce. Essa série é direcionada ao público adolescente e pré-adolescente. Estou aqui hoje para conversar com você, que se interessa por educação de filhos. Não importa se é pré-adolescente, adolescente ou criança. Meu assunto hoje é com você. Tudo bem? Eu queria saber como que os pais podem ajudar os filhos na puberdade, na verdade. A sexualidade, ela não aparece só na puberdade, né? Ela nasce com a pessoa, né? Eu devolvo a pergunta, como é que você lidou até agora, você que é pai e mãe de pré-adolescente, como é que você lidou com as questões do corpo, com as questões do afeto com o seu filho desde pequeno, né? Esse assunto é um assunto como todo e qualquer outro. A criança, da mesma forma que ela pergunta, por que o céu é azul, né? Por que o sol some durante a noite? Ela vai perguntar a respeito do seu corpo, do seu próprio corpo, por que o papai é diferente da mamãe, fisicamente, né? Por que o amiguinho é diferente? Ou se eu sou menina, por que existe o menino, né? Por que essas diferenças? Se tudo isso for respondido, né? Da mesma forma que você responde, por que o céu é azul, por que eu tenho que ir para a escola, né? E você vai respondendo de um jeito natural no dia a dia, quando chegar a puberdade, seu filho só vai perguntar outras coisas, né? Então, primeiro vai querer saber de onde vêm os bebês, né? Lá na primeira infância. E aí, não adianta vir falar que vem da cegonha. Então, a criança, ela só faz perguntas que ela está pronta para ouvir a resposta. Ah, mas como é que é essa resposta? Vamos voltar ao exemplo de onde vêm os bebês, né? Se perguntar de onde vêm os bebês, você responder da barriga da mãe, é uma boa resposta. Ah, mas só isso? Se ela não te perguntar mais nada, é só isso. Se ela der uma voltinha, depois de uns dois dias, volta. Ah, mas como é que eles entraram na barriga da mamãe? Então, é porque ela já está pronta para saber como é que entrou na barriga da mamãe. Se o seu filho já tem uma abertura de diálogo, se as perguntas, por mais bobinhas que pareçam na primeira infância, forem respondidas, né? De uma forma respeitosa, de uma forma que não é fantasiosa, quando chegarem as dúvidas na pré-adolescência, na adolescência, que ele vai ter como perguntar, inclusive, para outras pessoas, mas a grande crise é porque você vai querer conversar com ele e ele vai estar fechado para conversar com você. Eu posso deixar uma dica para você. Se você não sabe o que fazer, existem muitos livros sobre educação de filhos. Existe boa literatura no Brasil que pode te ajudar. Você não é um pai e uma mãe sozinha, né? Existem tantos outros pais com tantas outras perguntas, bem parecidas com as suas, né? Eu indico a série Lucy para você, que vai estar falando desde o desenvolvimento, a puberdade, como ajudar o seu filho a lidar em grupos. A Lucy pode se tornar uma boa amiga, uma boa confidente, com suas próprias dúvidas, ajudar você a tirar a sua. Obrigada.